Música Rapaziada, esporte quebrado na área, mesmo no frio, na chuva, no fogo, em tudo, esporte quebrado está na área Final aqui, novos baianos, junção com águia negra, ver os dois juntos E dez pra lá, do outro lado, vamos ver quem leva essa final, tamo junto Muita gente tá em campo, bomba, rojão, tudo mais, a gente já sabe o resultado, mas você acompanha agora no esporte quebrado Olá, cara amassado, danindo Música 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 Música